Como eu comentei anteriormente, eu não vou colocar um fio multifilamentar absorvível numa ferida contaminada. Por quê? Multifilamentar predispõe ao cúmulo de bactérias. Absorvível, a acidez da região inflamada que existe no local, vai absorver mais rápido esse fio. Ou seja, se eu esperar que ia ser absorvido em 60 dias, porque ele demora muito para absorver, e quando estiver absorvido, já vai estar completamente cicatrizado essa região. E eu não gero nenhum tipo de incômodo para o paciente que possa ocorrer. Tá bom? Ácido polaglicóico, ele também é roxinho, como a longa de maioria. Como é para o aparelho digestivo, ele também é rombo. Como é para as estruturas mais profundas, como se ele, no caso do estômago, fechar a gastropexia lá embaixo, também abre.